Aqui, aqui tá bom. Aqui é o dinheiro. Não quer que eu espere a senhora? Não, não precisa. Eu vou voltar pro povoado com outra pessoa. Obrigada. Estefania? O que está fazendo aqui? Eu só vim aqui te dizer que a minha irmã não vem mais. Como? Como ela não vai nos ver? O que vocês estão pensando em fazer é uma loucura. Eu não posso acreditar que seja capaz de abandonar sua esposa e o seu filho. Eu não tenho outra saída. Isso é um pretexto. O que você quer fazer, de maneira nenhuma, tem justificativa. Você sabe o que tem sido a minha vida com a Almerinda. Um verdadeiro inferno. Ainda assim, eles não merecem isso. Que decepção, Rogério. Eu pensei que você era outro tipo de homem. Mas por quê? Por quê? Você não percebe que eu estou sufocando ao lado da Almerinda e estou só tentando respirar? Acha que eu não tenho o direito de ser feliz? E você acha que vai ser feliz assim com ela? Nessas condições? Estão muito enganados. Vocês dois. Eu a amo, Estefania. A amo. E não vou deixá-la ir. Não quero perdê-la. Eu preferia estar morto. Pensa melhor, Rogério. A Carmen e você nunca vão poder ser felizes às custas do sofrimento da sua esposa e do seu filho. Mas eu tenho que tentar, Estefania. Mas não assim. Não fugindo como se fossem uns criminosos. Bem, tá bom. Não estou nem aí porque as pessoas estão pensando de nós dois. Já tomei a decisão e vou embora com ela. Não, não. Rogério, o que vai fazer? Eu vou até lá buscar. E não me importa quem eu estiver no meu caminho, porque eu vou embora com a Carmen esta noite. Diminui a velocidade. Não pode correr tanto com essa chuva. Não, Estefania. Quero chegar a povoado o quanto antes. Ninguém vai impedir a Carmen e eu de ficámos juntos. Rogério, você não pode perder a cabeça dessa maneira. Isso é uma loucura. Eu já disse que estou decidido. Não! Tira a mão daí! Cuidado! Tira a mão daí! Tira a mão. Me ajuda, por favor. Houve um acidente. Houve um acidente. Estefania! Estefania! No! Estefania! Não! Não! Estefania! Não! Não vá embora! Não vá! Não vá embora! Não vá embora! Está morto! Não vá embora! O que eu vou fazer? Não podemos deixá-los sozinhos! Ai, meu Deus! 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 Eu adoro! Não vá embora! 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 Não vá embora!